Música Então companheiro, eu acho que ele é muito importante porque o momento exato que nós estamos vivendo hoje Eu queria aqui mostrar todos pela democracia, isso é a união do movimento organizado da sociedade Dos estudantes, dos juristas, de partidos, religiosos, num foco, a defesa do Estado Democrático e de Direito Então a liberdade de você estar aqui hoje fazendo uma matéria, eu poder me manifestar, o PT poder falar O preço dela foi a custa de muita luta E quando a gente teve a redemocratização no país há 30 anos atrás Então muitos que hoje pedem com intolerância e com ódio, fim de raças, de pessoas e morte Não sabem que há 30 anos atrás essas pessoas eram mortas porque pensavam diferente Porque queriam que tivesse direito a se manifestar, direito a se organizar enquanto entidade, sindicato, escola Então é muito sério, ele é suprapartidário Por isso que a frente de todos pela democracia envolve mais de 50 entidades Porque é uma discussão de fundo E eu defendo também, enquanto partidos trabalhos, defendo o governo Dilma, governo Lula Estou aqui na rua, aberto para discutir Na campanha do senhor Geraldo Alckmin com o Padilha passado Eu pedia para as pessoas falarem no microfone Me falem três coisas positivas do governo Alckmin e eu desligo a caixa e vou embora Nenhum dia, ninguém me deu três coisas importantes do governo Alckmin para mim ir embora Mas esses mesmos dizem que eu não posso estar na rua Xingam, falam, né? Quer dizer, eu acho que tem que haver coerência Menos hipocrisia Mas muito da população, por isso que esse jornal, a gente está querendo mostrar isso Que muito da população é levada pelo caos Levada por uma situação que é uma crise do país Sendo que é uma crise mundial Sendo que se houve erros na condição econômica da presidenta Dilma Menor do que a inflação de mil por cento na época do Sarney Menor do que a apreensão das poupanças no governo Collor Menor do que quando o Fernando Henrique privatizou toda a riqueza do país E nenhum, tirando o Collor, que foi mais sério Nenhum dos outros presidentes foram depostos pela condução na economia E o legado dos últimos três presidentes, antes de Lula e Dilma, é horrível Então, a população, ela tem que entender que esse legado da geração de empregos O legado da construção de universidades O legado da Petrobras como indutora Porque ela gera empregos também para a indústria metalúrgica Gera tecnologia Ela também vai gerar na exploração do pré-sal brasileiro Porque o Lula e a Dilma garantem o pré-sal explorado pelo Brasil A pátria da educação Os 10% que vão ser destinados na exploração do pré-sal para a educação Então, o salto que o país vai dar após ter erradicado a fome Pela ONU declarada em 2014 O Brasil sai do mapa da fome As pessoas que estão aqui no centro E quem é morador de rua, companheiro, que é trabalhador de rua Sabe qual a importância de você ter o Bolsa Família De você ter escola De você ter um complemento de renda Para ele poder saltar aquele patamar Qual o presidente fazia final de ano com catador de rua? O presidente Lula, nos oito anos, se encontrava com os catadores de rua nos bancários Porque ele falava o quê? São todos cidadões e cidadãs Não existe diferença Então, a população hoje tem que entender Houve uma emancipação social e econômica de uma grande parcela da sociedade E 10% dos mais ricos, juntando com os bancos e com a mídia Não querem que essa população continue tendo conquistas Manter seus direitos e ampliar O que está em risco, exatamente, é isso Nós subimos um degrau, como o Lula disse E eles querem que a gente volte um degrau atrás E isso nós não vamos aprovar Isso nós não vamos deixar Convocam todos, no dia 20 de agosto Estar conosco, com todo o movimento popular Trabalhadores, estudantes, sindicatos Lá no Largo da Batata, às 17 horas Para não ao golpe, garantia de direitos e liberdade Obrigado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti